Come hipoquinha e continua dando nitro Ah, tá Tem esse lugar aqui Que aqui eu realmente não sei Fala galera Aqui é o nosso vídeo que foi o livro dessa vez Paramos com vocês, muito divertido De The Crafting Dead Essa série que vocês amam por caramba E hoje eu vou deixando aí o seu beijo e o like, beleza? E aproveitando, segue no Twitter E no Instagram que vai tá aparecendo aí na tela E também vai tá na descrição do vídeo Então só você aí e bate Seguir e tal, beleza? E gente, olha só Eu recebi um pedido do Dengoso Na verdade eu recebi, é um convite do Dengoso E do Loki pra gente começar A morar nessa prisão aqui Por que gente? Porque como vocês viram no último episódio Basicamente o Dengoso O Gui e o Cole Eles destruíram nossa base, ou seja O time inimigo destruiu nossa base E meio que a gente tava sem base Então meio que a gente vai ter que ir pra outro lugar Inclusive eu tô Levando dano daqui Porque eu acho que bateu um zumbi em mim aqui E eu acabei Perdendo vida O duro que eu acho que eu não tenho Coisa pra beber água Agora que eu fui ver Caramba Ah não, pera Tem uma garrafa d'água aqui Ah, moleque A gente tá bom na fita, bicho Ah Calma Isso aqui não funciona? Ai meu Deus do céu Calma Agora lascou, gente Agora lascou Pera aí Eu não esperava isso no começo Ah, beleza Tem uma garrafa aqui Goranjo soda Vamos Ah tá É a minha garrafa que eu tava aqui Ufa Eu olhei essa garrafa aqui no chão Eu falei Como é que garrafa é essa? Estranho Tá, vamos tomar essa daqui também Iron brew Beleza Gostoso Certo Ah Calma aí É Eu acabei guardando minha arma aqui dentro Pera aí Minha P90 Cadê minha P90? Ah Não tá aqui Não tá aqui Calma Cadê minha P90? Vocês viram que eu tava com uma P90 na mão, né gente? Cadê? Ah Beleza Eu taquei minha P90 no chão Ó Ó que coisa boa Ó que coisa linda, né gente? Tá Vamos entrar aqui então Na nossa prisão aqui Vamos dar uma olhada por aqui Olha Eu já levei uma manja de zumbi Então eu não fui bem recepcionado Pelo amor de Deus Inclusive Tá eu e o guia aqui dentro do servidor Eu tô com um pouco de medo Eu estou um pouco de medo Na realidade mesmo, gente Ó Tem uma piscina por aqui Ah Que que é isso aqui? Ah Beleza Tem uma barra de comida aqui Vamos pegar isso aqui Porque se eu não me engano Ela dá água também, né? Eu acho Não, não dá É, mas o que, né? Tá Ó Esse daqui É um negócio militar E no caso É Tactical Creep Eu não sei pra que ele serve não, gente Tá Empty Ah, uma seringa Não quero uma seringa sem nada Porque não vale nada Porque seringa sem nada Não serve pra nada Tá Ah Tá, vamos abrir isso daqui Ah, uma laranja Certo Vamos beber essa laranja aqui Porque É Eu não sei, né? Acho que é pra beber Ah, beleza Achei que Eu tava vendo Será que não é pra beber? Será que é pra comida só? Tá A gente tem uma machete A gente tem uma machete aqui Tá É tipo uma Um espadão Tá A gente tem um espadão ali Mas não serve pra nada Tá Um captor de radar Não sei como é isso aí Tá A gente tem que ver também Aonde a gente vai se Estabelecer, né? Onde a gente vai ficar, né? Olha só Pelo que eu entendi Esse lugar aqui é Muito Muito enorme Então Falta de opção A gente não tem, gente A gente tá Lotado de opção Calma Vamos dar uma olhada aqui pra cima Pra ver se eu encontro alguma A gente tá A gente tá Parece que tá Dentro de uma livraria Biblioteca Eu já tenho essa arma Então eu não vou pegar Ahn Esse Dandari Que que é isso aqui? Blend? Eu não faço uma ideia, gente Mas já que a gente não sabe O que que é Vamos ficar pra nós, né? Já que Como a gente não sabe O que que é É bom a gente levar, né? Tá, deixa eu usar essa seringa aqui Pra Pra mim pelo menos jogar fora, né? Hum Eu não sei pra que que serve isso, gente Se vocês sabem Falem aí no comentário Pra mim saber Porque eu não faço a mínima ideia, gente Hum Água, beleza Vamos jogar isso aqui no chão por enquanto Só pra beber água E Jogar água fora Certo Tá, vamos agora Pegar outro aqui E dar uma olhada Ah, um kit médico Certo Nossa, que bom Isso veio de De boa hora Por quê? A gente não tá sem kit médico, gente Então É bom a gente sempre ter Um ou dois aqui comigo Ahn Aqui em cima não tem nada Certo Tá, vamos vir por aqui Ah não Aqui desce Não Descer não é o que eu quero, não Ah, beleza Tem mais um aqui Isso aqui é um radar cape Eu não quero Vocês ouviram o barulho de zumbi, gente? Ah, eu Ah, eu sou um gênio também, né? Eu caí aqui embaixo Pelo amor de Deus Tem uma garrafa quebrada Que eu acho que deve ser pataque É Isso aqui Isso aqui eu acho que é Privado Pra fazer xixi Ah, não faço uma ideia Deve ser isso mesmo Tá, vamos Ahn Vim por aqui Calma, tem um negócio aqui Que eu não sei o que que é É um xerife É um capacete de xerife Apesar que isso aqui Que eu tenho também é legal Olha só, gente Quando fica de noite Quando tá tudo escuro Eu posso ligar isso aqui E é meio que a visão noturna, né? Mas Eu quero O chapéu de xerife Porque é muito mais na moda, gente Tá muito mais na moda, né, amigo? Tá Vamos dar uma olhada por aqui Isso aqui É Uma pera estragada Eu não quero pera estragada Porque Ninguém gosta de coisa estragada, né, gente? Ahn Aqui não tem nada É, parece que Nesse lado aqui Não tem muita mais coisa, não Só tem esses loot aí Meio chatos Aí, mãe, mãe Nada O que que é isso aqui? Headshot Dot Side Não sei o que é isso, gente Desculpa Sprite Opa, Sprite eu quero, rapaz Vamos beber essa Sprite Que bonita Tá Ai Eu achei que tinha jogado minha arma fora De novo Pelo amor de Deus, gente Tá, vamos ver isso aqui É um chapéu de bombeiro Não, não quero Gente Calma, tem um baú aqui E tem Um lado subterrâneo aqui Que isso aqui eu não sabia não Mas calma Vamos dar uma olhada primeiro aqui, né, gente? Porque Ir pros outros lugares Sem saber o que tem aqui Ah, tem um tanque de Flame Tower Inclusive Eu acho que eu vou ter que voltar Lá no outro lugar Pra gente pegar A nossa Flame Tower, né, gente? Porque eu não posso deixar Uma arma tão poderosa assim Inclusive Outra hora Eu vou ter que fazer uma limpa aqui, né, gente? Porque Pelo amor de Deus Você tá vendo que A gente tá lotado de coisa aqui E nem tudo isso aqui A gente tá usando, né? E nem tudo isso aqui A gente vai usar também Eu acho que aqui É a lavanderia Porque, tipo, tem umas coisas Que parecem a lavandeira Ah, é Aqui é uma cozinha Aqui embaixo é a cozinha Calma Certeza? Kitchen Ou será que é aqui em cima? Eu Bem Eu não sei Eu acho que A cozinha deve ser Eu não sei, gente Calma aí Calma que eu tô confuso Ali tá falando Kitchen, kitchen, cozinha Eu acho que a cozinha Deve ser aqui embaixo, então, né, gente? Ah, era subterrânea Ah, que legal Gostei, gostei, gostei Calma Ah, melancia Não Não quero isso aqui também, não Isso daqui não tem nada Ah, será que o Dengoso Já se estabeleceu por aqui, gente? Porque eu não sei Porque a gente acabou nem falando sobre isso ainda Ai, meu Deus do céu Calma Aqui não tem nada Caramba Eu tô gostando aqui Na realzinha mesmo, gente Tipo, tem umas coisas aqui que eu tô gostando Tá Aqui uma caixa Ou eu tava pensando esses dias, gente? E pelo que eu entendi Pra gente conseguir Calma, deixa Ó, pera, pera A gente conseguiu uma armadura aqui Pra gente É Conseguir umas armas boladas Que eu tô ligado Tem muita gente que tá com armas boladas É melhor a gente ter uma caixa É Aquelas caixas, tá ligado? Que pega quando a gente mata um zumbi Ia ser bom Eu acho que essa armadura aqui Ela é a mesma que a minha na realidade Porque Tipo assim A defesa dela É E ela é azul Eu gostei mais dela Eu acho que ela tá mais na moda, gente Então Já que ela tá mais na moda Vamos ficar com ela Tá Vamos jogar isso aqui fora por enquanto Só pra me comer essa pera aqui E pegar de volta aqui Porque a gente tem que Ser um negócio rápido aqui Porque Vai que aparece um zumbi A gente já POU Vira pra cá Hoje pode fazer isso aqui, ó, gente Tipo assim Ah, a gente tá aqui POU Pega aqui, ó A facão já Que é só de clicar a X, gente X Aí vai lá Pua Gente, tem uma goteira aqui, gente Goteira não é muito bom, não A Mac A bala da Mac Vocês ouviram, né, gente? Eu não tô ficando louco Eu tô ouvindo barulho de zumbi aqui Sai de perto Se vir eu subir pra cá Eu dou tiro, eu dou bala, hein, rapaz Ó, que eu não tenho dó de zumbi, não Calma, calma, calma Beleza Ah, gente Vocês ficaram muito bravos comigo Porque eu meio que invadia lá a base Mas, gente, ó Você tem que pensar uma coisa também, né, gente? Além de eles Destruírem nossa base Eles É... Eles Me sequestraram É... Fizeram um mal agasarro Que tacou lava Vocês vão ver o do cara? Ele tacou lava No meu... É... Na minha base, gente Isso daí é tipo Tá muito acima de tudo Porque, pelo amor de Deus, gente Não é muito normal fazer isso, não Tacar lava na base dos outros, gente Então Eu queria me vingar Fiquei bravo na hora Eu tava com a cabeça quente Aí eu fui lá e me vinguei Mas... Normal, gente Isso aí é normal Inclusive, a gente tá no The Hawking É... Tipo, meio que no The Hawking Dead, tá ligado? E está ligado que no The Hawking Dead É cheio de traição Cheio de coisas Por isso que eu quis deixar esse jeito aí E vai de base Fazer um monte de coisa legal demais Nossa Inclusive, foi um episódio muito legal Vocês gostaram pra caramba Tá, vamos dar uma olhada por aqui Bem, a gente desceu aqui E... Parece que leva a algum lugar Eu tô achando que leva pra algum lugar, gente Calma, calma, calma Não pode ser É muito grande, pá Não será que leva a lugar nenhum? A gente tá só bobeando aqui? Calma, 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 calma Agora eu tô curioso Ah... Calma, calma Oh, me perdi agora, hein, galera Calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que é pra cá que eu tava indo Eu não sei, calma Caramba, aqui é tipo um labirinto, gente É muito difícil localizar aqui Eu não sei Calma, 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 galera Nossa, é muito enorme isso aqui É muito enorme isso aqui É melhor eu ir pegando os loot no caminho É uma Hamilton Não quero Esse amarelo aqui Acho que é comida, se eu não me engano Eu não quero também Que eu não quero essas comidas aqui Porque eu tô com bastante comida até Inclusive eu tinha que fazer uma limpa nessas armas também, né, gente A gente tá cheio de arma aqui E nem todas a gente precisa usar Porque a gente já tem muita arma já Então nem é tão necessário assim Laranja Ah... A gente voltou pra cozinha? Ah? Como assim? A gente... Ah... Calma, agora eu tô confuso, gente Pera aí A gente desceu aqui e voltou pra cozinha? Como? Calma, 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 calma Agora eu não tô entendendo mais nada Eu não tô entendendo mais nada Calma aí, vamos por aqui Hum... O que que é isso aqui? Um suco de laranja Não quero suco de laranja Calma O que que é isso aqui? Calma aí Vamos pegar as coisas pro caminho Ah, pipoca Beleza Já tô começando a ficar com fome Pipoca É uma delícia Beleza Vamos agora pra lá de volta Continua dando, continua dando Come, pipoca E continua dando nitro Ah... Ah, tá Tem esse lugar aqui Que aqui eu realmente não sei onde que é, gente Provavelmente aqui É... Se fosse comparar uma prisão comum, né Ela seria onde coloca o... O... Ah, o reabastimento das coisas, né Tipo comida, essas coisas Eu acho que é isso Porque parece que isso aqui é uns caminhões Na minha opinião, né Não sei se é mesmo É, uns caminhões É, é Sem dúvida Isso daqui é um caminhão Eu... Eu acho, pelo menos, né Ó, mas aqui É um bom lugar pra gente tentar Dar uma bizonhada, hein, gente Mas acho que isso aqui vai ficar no próximo episódio Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui